Passei a noite inteira Passei pela cidade, feito um louco sem rumo E em todas as coisas, só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via teus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo, pra te esquecer Andei pela cidade, feito um louco sem rumo Mas em todas as coisas, só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via teus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, 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 alô meu amor Sou eu, sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, 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 alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, 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 alô